Fala galera, eu sou o Mito e sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera vamos estar aqui hoje testando um pouquinho de Aragami galera, Aragami 2 que saiu aí, deixa eu dar um continuar aqui é eu estou começando a jogar agora colocar Mito aqui e beleza eu já tinha jogado Aragami 1 galera e agora nós temos o Aragami 2 Aragami 2 Aragami 2 Aragami 2 Se trata da história de um espírito assassino que ele volta pra se vingar dos seus mortos na batalha, né? Então, é... eu acho que é uma cultura chinesa isso, ou japonesa, não tenho certeza, mas eu acredito que seja chinesa isso. Então, é bem legal o 1, eu achei muito 10 mesmo, não tinha em português, agora o 2 a gente já vê que tem tradução pelo menos em português. Então, é... vamos ver como que tá o jogo aí. Então, tá aí, né? Não mostrou. É... deixa eu baixar o som aqui, que tá bem alto. É... então, não mostrou, né? Como que foi feita, né? Ah, tá tudo no alto aqui, os gráficos. Colocar tudo aqui. Português brasileiro, fundo da legenda não tem, brilho, ok. Bom, beleza. Então, esses são os gráficos, são os gráficos simplões. É... esse jogo foi feito na Engine Unit, né? Então, sim, são esses gráficos aqui, simplão, mas... O que importa é o combate e a jogabilidade do jogo. Então, vamos ver qual é aqui. Espaço pra pular. Aquele famoso quebra física do pulo duplo, né? Teletransporte. Maneiro. Tá ok. Isso é pra soltar. Isso aqui, é... No 1, era bem melhor essa mecânica aqui do salto sombrio, porque... Você poderia saltar, é... Fazer esse teletransporte aonde tivesse sombra. Então, ficava uma marca, assim, na tela e você conseguiria saltar pra onde você quiser. Aqui já não. Aqui é... Provavelmente é só pras beiradas dos lugares. Ah, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu conseguiria fazer um F aqui, ó. Nessa sombra aqui. O que eu não consigo mais. O que eu achei bem... Bem estranho. Hum, então nós temos... Um tipo de dash agora. Isso aqui não tinha. Mas tá bom. Um dashzinho aqui. Bacana. É, interessante isso aqui. Interessante. Vamos lá. Pessoal inicial pra se agachar e ficar menos visível e se move silenciosamente. Tudo bem. Então, se... Troca pra cá. Parece que tá fechado isso aqui, né? Que engraçado. Tá. Dá pra me subir aqui? Não dá. Tá. Tá aí. Se eu não atravesso aqui, como que eu vou fazer? Ah, tá. Por aqui. Isso é meio burro, né? Travar alvo. Ah, interessante. O combate do primeiro jogo era zero. Era extrema furtividade. Se você entrasse em combate, era um golpe e você morria. Então até que você nem tinha uma vida, quase assim. Interessante. Então, beleza. Baixa. Cara, tem que subir pra lá, né? Acho que é aqui, né? Beleza. Pra onde mais? Pra lá. Bom, eu tô sem vida. Acho que aconteceu... Deu algum erro aqui. Então eu não vou nem entrar em combate agora. Segure V. Para visão sombria. Vai ter que segurar o V. Mas ficou ruim essa tecla do V aqui pra se movimentar. Deixa eu ver se consigo mudar. Pera aí. Aguilidade. Controles. Não consigo mudar, mano. Aí vai ser uma pena, hein? Não consigo mudar isso aqui, então... É uma pena. Mas beleza. Vamos lá. Nós temos dois animais ali. Vamos lá. Será que eu consigo fazer uma loucura aqui? Acho que não. Não é melhor não. Ah, o cara não viu, mano. Cego, né? O que eu tenho que fazer aqui? Matar esses caras? Vou esperar o cara andar ali. Vamos ver se a gente consegue matar ele aqui. Aí eu já desço aqui no matinho, ó. Fazer barulho e mato ele. Provavelmente não era. Tá, no tutorial aqui então eu não posso ser descoberto. Beleza. Então eu já fiz caca já, né? Padrão. Beleza. Bora pra lá, né? Bora lá, bora lá. Ah, era isso aqui mesmo. Ah, tá. Tava sem espada, mano. Burro. Para usar os itens de ajuda, abra a roda de menus pressionando Ctrl, selecione o item e pressione R para usá-lo. Beleza. Poção de vitalidade. Interessante isso aqui. Isso aqui ele é bem legal. Provar alvo. Abate furtivo. Pressione o mouse perto de inimigo inadvertido. Incapacitação. Pressione E perto de inimigo para inimigo. Incapacitado. Tá, será que ele... Será que ele volta? Sumiu! Sumiu. Vai voltar, mas não. Então tá, não matei o cara. Nossa, subiu a câmera. É, os gráficos estão bem meme, né, galera? Para o jogo. Combate. Ah, tem combate. Vamos aprender, ó. Travar a câmera no inimigo. É, para a posição de combate. Então, beleza. Vamos lá. Pressione para atacar. Ataca no inimigo três vezes para continuar. Ok. Então, temos que atacar ele três vezes para continuar. Segura para bloquear ataques. Isso consome vigor. Então, vigor vai ser bem importante aqui, né? Deve atacar. Beleza. Ah, tem que bloquear. Beleza. Bloqueei. Um pouco antes de ser atingido por um ataque para pará-lo, reduzindo o vigor do oponente. Já parei três vezes para continuar. Beleza. Tutorial simples aqui, né? Vamos embora. Achei que tinha conseguido, né? Mas tudo bem. Ah, um parry, né? Como se diz. Meio confuso isso aqui. Então, bora. Tem que ser bem na horinha. Agora foi, cara. Bora. Ah, consegui. Outro parry. Último parry. Bora. Bora. Pressione X para... X não. Shift para invadir o ataque inimigo. Olhei. De novo. A vida e vigor do seu oponente aparece acima da cabeça dele e colocá-lo sobre a mira. Tá. Beleza. Então, eu tenho que colocar sobre a mira. Quando o vigor do oponente se esgode, você poderá realizar o ataque crítico e que causa um dano elevado. Provavelmente matam na hora, né? Eita, minha vida. Interessante. O vigor é bem crítico aqui, né? Bom, consegui matar. Eu quase faleci. Estou sem poção de vida. E... É, o combate ainda é bem difícil do jogo, né? Então, bora lá. É, a diferença da distância do dash, para quando você está agachado, é bem interessante, né? Então, vamos lá. Abate furtivo, pressione ao cair perto de um inimigo, pressione E para incapacitar. Então, beleza. Ah, bate de cima, né? Ah, bate de cima, né? Da hora isso aqui. Eu logo exterminei o maluco. Ah, e agora dá para carregar, né? O inimigo aqui, para colocar ele em algum lugar. Beleza. Tem mais alguém? Tem só aquele cara aqui, não tem mais ninguém. É, é muito legal esse jogo, cara. Eu gostei para caramba, mano. Só passar esse prólogo aqui e aí a gente já... Já acaba o vídeo. Ah, dá para fazer um... Um abate. Um abate de... As escondidas aqui, né? É interessante. Vamos ver. Não tem shuriken, nem nada, né? Do tipo ainda, né? Não. Ok. Vamos jogar esse cara fora antes que ele acorde. Não. Quase. Quase me viu. Vai embora. Mais alguém? Tem um cara ali. Pressione C para se agachar e ficar fora de vista. Pressione F para usar o solto sombrio. Segura o V para... Ah, sim, né? Crise seu próprio caminho. Ah, então vai acabar já o prólogo. Beleza. Cheguei a área. Tá, cheguei, mano. Onde que eu tenho que ir? Quero que eu tenho que matar geral. Se o cara não me ver aqui, que bom. Que bom que nós assassinos que ir. O cara não confia de nada, mano. Tá, fossa de sangue no chão, mano. Tem um cara ali, né? Começa. Tem três para lá. Então, bora. Tá, eu não sei qual é a área que os caras estão querendo provar, mano. Mas eu vou seguir para cá, velho. O que é isso? Perdi vida? Eu não sei se tem que matar todo mundo. Não está especificando aqui, não. Mais alguém aqui? Tem. E aqui? Tem. Ah, já é fazer merda. Ah, é naquela luz lá. Ah, agora eu entendi. Ninguém para cá, né? Mano, é muito louco. Se eu conseguir bagulho de energia, né? Mais vigor. Aí eu vou conseguir fazer mais coisas. O F causa... Gasta bastante energia aqui. Aí, beleza. Consegui. Esse cara morto, pegando fogo, beleza. Morreu, morreu. Morreu. E aí, cara, não tem uma expressão facial nenhuma, nem pisca, velho. O cara nem pisca, mano. O cara nem pisca, mano. E aí, cara! ARIÁN O cara não pisca, velho. O cara não pisca, velho. Deixa eu vergonha. Ah... Demolition... Hum... Tama-lí-sô-kita... Ué, morreu, mano? Como assim? Ué, morreu, mano? Como assim? Acabou o jogo, fim. Foi pro limbo. Ué, morreu... E aí... E aí... E aí... Que a mão do cara atravessando ali, mano, a vasilha... Atravessando a espada... Ai, ai... E aí... E aí... E aí... A... E aí... E aí... E aí... Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 E TCHAU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL